Aqui é o fundo do cenário, essa foto belíssima do Xuxa 6 e Xuxa 2 em espanhol, olha que maravilha, minha gente, hein? Vamos lá pro vídeo, bora! O próximo é o Arraiá da Xuxa, fazendo com que o São João de 97 ficasse muito mais colorido, a minha música favorita é Isto é Lá com Santo Antônio. O encarte dele tem um monte de Xuxa, Xuxa, Xuxa em banderolas, olha. Continuando, o 97, Boas Notícias. É uma música, né, que se chama Boas Notícias, que não foi muito trabalhada nesse CD, que de repente esse álbum poderia ter se chamado, sei lá, Libera Geral. Liberta sobretudo o coração, não despreza nunca a força da intuição. Libera Geral, ou Planeta Xuxa, enfim, não sei. Gente faz ser amigo, uma corrente, gente que é gente, só faz o bem e não faz guerra. Mas, enfim, acontecem essas gafes, vamos dizer assim, mas é uma música muito legal, Boas Notícias, sabe? Hoje em diante, só quero boas notícias, me conte boas notícias, somente boas notícias. Pra terminar 97, essas duas coletâneas, que você pode ver nos vídeos de coletâneas, temos o Só Faltava Você em 98. Só Faltava Você é o nome de uma música, o CD do ano que a Sasha nasceu, Então acredito que Só Faltava Você é meio que uma mensagem pra Sasha. Inclusive tem uma música muito legal aqui, chamada Uma Canção para Sasha. Sasha, Deus me deu essa alegria Um nome de mãe pra ser teu guia Sua guardiã até você crescer Mas eu acho que a música de trabalho, e que deveria ser o nome desse CD, que ainda passaria mesmo a mensagem de Só Faltava Você, é que eu tô feliz, né? Eu Tô Feliz é a música mais legal e mais conhecida desse CD. Eu Tô Feliz, eu Tô Alto Astral Tu Sorriu à Toa, curti-lum à Toa, sou Lidera Geral Certo? Olha só o encarte Olha Que beleza, gente Esse encarte é muito grosso Não foi muito bem calculado, então olha a estraga aqui as bordinhas, ó Um Xuxa 2000 É um dos meus favoritos Olha que lindo, gente Tem esse selo holográfico aqui, ó Do beijinho da Xuxa, olha Um beijo Tá? E tem esse selo também holográfico aqui, ó Tem esse selo justamente porque foi o ano que a pirataria começou A ganhar muito espaço, né? E pra diferenciar o original do pirata Acho que eu já falava no programa Olha só, gente O original vai ter esse selo Se não tiver, é pirata Não compra Que não, é legal, beijinho Todos os profetas já anunciaram Que o fim dos tempos já tem de hora Mas tem muita gente destruindo tudo agora Olha só que bonito É um selo que eu adoro Um monte de fotinha Desse ensaio de 99 Que eu amo Tá? Vamos lá Olha só O encarte que é uma gracinha É como se fosse um só pra baixinhos Sem ser só pra baixinhos É um CD que a música 2000 também não foi muito trabalhada Pois agora é hora de sorrir De cantar Vem cá Me aperta contra o teu peito Somos campeões dessa corrida contra o tempo Chegou A vida é o eterno girar Não vai ter dor em nostalgia É hora de alegria Alegria Dois mil Dois mil Tava até demorando Mas agora Uma trilha sonora de filme O Xuxa Requebra Em 99 Mais um álbum dos anos 90 Que você pode ver Indo também no vídeo De trilha sonora De filmes da Xuxa Beleza? Agora pra finalizar os anos 90 O álbum El Mundo es de los dos Que é um álbum Espanhol Fã-made Que você pode ver aonde No vídeo de meus CDs internacionais da Xuxa O link de todos esses vídeos Que eu falei pra vocês Que são a parte Tá na descrição É só você procurar o que te interessar Mas é muito fofinho gente Esse álbum Apesar de ser um internacional Que eu menos conheço as músicas Não vou mentir Eu só conheço uma música desse CD Mas assim A gente Nunca é tarde pra aprender Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado De conhecer os meus CDs dos anos 90 Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Já sabe Se inscreva O vídeo do CD dos anos 2000 Vem aí Tá bom gente? Um beijão E até a próxima E até a próxima